Agradecer do memória a Deus, a vida da graça do Senhor. Amém. Vamos lá, mulher. Eu... Eu sinto um corpo lá E vale meu coração É que me acertei De Jesus, o seu perdão Por este caminho estreito Este anjo é de aflição Mas nada é de um gozo Que eu tenho no meu coração Nem luta, nem a prova Nem a morte, nem a perseguição Graça e amor Graça e amor Graça e amor Jesus, o seu perdão Graça e amor Graça e amor Graça e amor Jesus, o seu perdão Jesus, a grande central Do moço e do prazer E nos cargos do desafor, a tristeza não pode morrer. Mesmo na hora da prova, na luz já não adoro, mas na alma vai orgulhando o santo gozo do Senhor. Quando o santo morre em ritmo venha, esperado cantando ao Senhor. Graça e amor, graça e amor, Jesus reterrou. Graça e amor, graça e amor. Graça e amor, Jesus reterrou. Graça e amor. 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 Amém. Jesus revelou. Graça e amor. Graça e amor. Graça e amor. Jesus revelou.